Gai, Zupa, Terra, Menino, pra gente um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Vê na vida, vê no que virá Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Vê na vida, vê no que virá Vê na vida, vê no que virá Vê na vida, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vê na vida, vê no homem, vê no que virá